As moedas digitais, como o Bitcoin, estão sendo cada vez mais usadas pelas pessoas em todo o mundo para investir e fazer transações financeiras. Essa revolução tecnológica está no começo, mas pode mudar a forma de fazer compras num futuro não muito distante. O dinheiro em cédulas, desse jeito que a gente conhece, pode estar com os dias contados. Ao invés de pagar com notas ou cartões, basta uma moeda digital. A primeira foi criada em 2009. Chama-se Bitcoin. É a mais conhecida e usada. Mas hoje, já são mais de mil moedas diferentes. Para comprar um Bitcoin, basta acessar um site que venda moedas digitais, fazer uma transferência e pronto. A moeda digital fica guardada no seu cadastro e você pode usar quando quiser e onde quiser. Essa praticidade é um dos pontos fortes da moeda digital. A transação não precisa ser mediada por instituições financeiras. Quem recebe não precisa necessariamente pagar algum tipo de taxa, como no caso dos cartões de crédito. Além disso, sistemas protegem contra a fraude. No Brasil, 300 estabelecimentos já aceitam o dinheiro digital como pagamento. E quem entende do assunto garante que a moeda digital daqui 10, 15 anos já vai estar popularizada. Esta startup vende bitcoins pelo site. O Rodrigo, fundador da empresa, comemora o crescimento do interesse na moeda. No ano passado, a empresa movimentou 94 milhões de reais. Em 2017, a movimentação deve passar de um bilhão de reais. E o número de clientes cadastrados dobrou. 400 mil pessoas já estão de olho no Bitcoin para fazer transações locais ou internacionais. Não há fronteiras. No começo era um público mais geek de tecnologia e agora ele está alcançando um público de mercado financeiro. As pessoas estão vendo ele como um investimento de risco, um investimento como fosse ações, por exemplo, em que o risco é um pouco mais alto, mas a possibilidade de ganho também acaba compensando. Então, muitas pessoas veem nele um investimento. Investimento de risco, mas que pode ter um retorno alto. Este analista de investimentos diz que o Bitcoin pode ser uma boa opção para quem quer ganhar com a inovação. A gente está entendendo quais são as reais propostas, o que elas podem resolver de problemas do dia a dia, seja meio de pagamento, seja meio de transferência de dinheiro, ou como essa tecnologia se aplica para resolver problemas diários. Então, eu vejo elas surgindo com propostas inovadoras que vão resolver coisas do nosso dia a dia que ainda não foram resolvidas. Ainda tem muito dinheiro para entrar nesse mercado e não acho que isso é só moda, porque ela resolve problemas reais de pessoas reais em um mundo real, apesar de ser digital. E o dinheiro digital vai ser tema de um dos debates no Festival Globo News Prisma, que vai discutir empreendedorismo e inovação, que acontece no dia 2 de setembro, lá em São Paulo. Hora de ver os gols deste sábado pela vigência.